No vasto e curioso mundo da publicidade existem três tipos de pessoas, os atores, os atores de São Paulo e os outros. Eu sou uma atriz e até viajo para São Paulo para fazer o seu trabalho. É tudo uma questão de ponto de vista ou talvez ponto de partida. Enfim, eu vou mais longe ainda, corto o cabelo, faço as unhas, engordo, emagreço. Pois o que você está vendo aqui, o meu corpo, o meu charme e a minha voz são os meus instrumentos de trabalho à disposição para você. Tudo o que eu quis, eu batalhei para conseguir. Eu fui atrás. Quando eu era garotinha, eu era esquisitinha, raquítica e míope. Fazia a parte do seleto grupo das meninas feias, que ninguém tirava para dançar. Aí teve um dia que eu me cansei de ficar sentada tomando guaraná e resolvi tirar os meninos para dançar. A partir desse dia, tudo mudou. Fui atrás, batalhei e consegui o que eu quis. Ou quase tudo. Mas eu não me conformo. Às vezes me bate uma insatisfação. Isso acontece geralmente na madrugada. Quando eu estou sozinha e bêbada. É que uma profissional como eu não se pode dar o luxo de surtar no horário expediente. Eu tinha uma amiga que dizia Tô cansada de trocar a lâmpada. Eu não tenho esse problema. Eu tenho dinheiro. Se eu quiser trocar a lâmpada, eu pago alguém para fazer isso para mim. Mas e aí? Quando eu quiser carinho. Eu tenho dinheiro. Tenho emprego. Meus amigos me respeitam. Respeito o que eu faço. Eu tenho uma bela casa. Mas eu tenho um filho. E não sei ser mãe. Eu esperei meu filho por nove meses. E ele, há oito anos, espera por mim. Não sei se você se Obrigado.